Eu vou gravar o vídeo assim, eu leio ovo. Já sei, hein? Dá que é legal! Epa! E aí, amore, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tô morrendo de saudade. Vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, essa aula. É minha primeira experiência, então me desculpem aí a qualidade. Eu tô buscando alternativas pra ajudar vocês. Então eu espero que vocês tenham protagonismo aí. Dentro da casa de cada um, do ambiente de cada um, pra vocês estudarem. Criei até um cenáriozinho aqui atrás, ó, que legal. Meu local de estudo. Eu inverti. Aqui era o meu painel onde eu colocava as coisas. Eu coloquei aqui do lado algumas obras. Vocês podem ver que nós temos um mestiço aqui. Aqui nós temos um Van Gogh. Nós temos uma bailarina aqui. E aqui, uma artista contemporânea maravilhosa. Sensacional, futuro promissor do Brasil. Chamada Heloísa Nassuato Bruno. É! É! Chuchuzinha! Futura artista. Coisa linda. Então eu vim aqui pra trazer essa videoaula pra vocês. Esse primeiro momento nosso é o momento de revisão de conteúdos. Lembrar os conteúdos que a gente estudou antes dessa quarentena acontecer. Fixar esses conteúdos. Depois eu vou retomar algumas atividades com vocês aí, tá? Começar algumas atividades novas. Então é por meio dessa telinha aqui que nós vamos conversar. Esse é o nosso canal. E eu espero que vocês gostem. Tô dando o meu melhor. Algumas coisas eu vou editar, porque eu falo muita besteira. Eu vou tentar aqui deixar o mais fluido pra vocês. Mas é isso. Tô morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade do nosso contato físico diário. Tô morrendo de saudade de abraçar e apertar vocês. De xingar vocês. Colocar vocês em ordem. Puxar a orelha. Dos gritos no corredor. Da nossa zoeira diária. Mas enquanto a gente não pode fazer isso. Isso é o que nos resta. Então nós vamos dar o nosso melhor dentro do que a gente consegue. Tudo bem? Beleza? Beijinho. E não vai só na gravaça. E não vai deixar o rito pra cá. Feudos com vocês. Que eu acho essencial. Que esse tempo que a gente ficou aí, né? Então eu vou lembrar alguns conceitos. Nós conversamos sobre a relação entre arte e público. Foi nossa primeira conversa. Nós falamos sobre esse quadro. As meninas de Velasquez. Contamos que esse quadro tem um mistério. Falamos que todo artista tem uma mensagem. Uma intencionalidade. Algo que ele quer passar pra gente. Uma intenção. Ah! Pausa. Eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui. Às vezes eu vou cobrir o slide. Mas eu vou mandar o slide pra vocês no Google Sala de Aula depois. Tudo bem? Outra coisa. Anotem as dúvidas de vocês. A qual slide que ele pertence também. Pra gente poder na nossa aula live a gente tirar todas as dúvidas. Fechou? Voltando aqui. As meninas de Velasquez. Esse quadro é muito interessante. Porque Velasquez nos traz essa dualidade aí. Entre público e artista. Se a gente olhar diretamente nesse quadro. Dá a sensação que a gente tá nesta sala. Não pequenininho assim no computador ou no celular. Mas ele é imenso. Ele é enorme. Ele é um tamanho quase. Aí vocês verem. 318 por 276 centímetros. Então ele é imenso. E ele tem proporções humanas. Reais. Sim. E a gente tem a sensação que a gente tá nessa sala. E eu trouxe um vídeo pra vocês. Onde fala. Desse. Dessa questão do olhar. Da posição que nós estamos ali. Na posição do rei e da rainha. Que tá oculto aqui no espelho. Se vocês observarem aqui. A gente tá nessa posição frontal. Todas as figuras olham pra fora. Então nessa relação entre o artista aqui. Que olha só que a sacada do Velasquez. Ele quis colocar a gente dentro do quadro. E isso lá em 1960... 1656. 1600 e bolinha. Né? E aí a gente conversou sobre outra imagem. Que é a imagem do Marcel Duchamp. É um objeto. Um head made. Chamado a fonte. E a primeira conversa com vocês foi. Se isso era arte. Se isso é arte. Se arte é isso. O que que ele quis dizer. Né? Com esse objeto. E aí eu vou lembrar alguns conceitos pra vocês. Do que é a arte da daísta. O Duchamp, né? Vou voltar aqui. Ele foi um cara do movimento da daísta. E ele fez... Teve essa sacada genial. Mas vamos pensar no contexto histórico. Primeiro a guerra mundial. A cabeça do homem tava um caos. Nunca tinha vivido guerra na vida. Nunca imaginou o que que era uma guerra. A gente, nós aqui, temos a noção do que é uma guerra por filmes, né? Então, como é que tava a cabeça das pessoas? E Duchamp ficava se questionando a todo momento. Por que eu tenho uma obrigação de uma arte bela? Sendo que eu não vivo isso, né? Por que eu tenho que fazer uma arte racional? Se eu não vivo esse momento de racionalidade. Por que eu tenho que fazer uma arte ligada a padrões? Se eu não tô vivendo isso. Então, ele, né? Ele que se questionava. E ele pegou esse mictório. E ele colocou um pseudônimo chamado R. Mut, né? Que era a marca do fabricante. E colocou esse objeto numa exposição de arte tradicional. E imagina qual que é a reação, né? A mesma reação que eu chegar e mostrar essa foto. Falar pra minha mãe ou pra minha avó que isso aqui é um objeto de arte. Eles vão falar assim, imagina, você tá louco? O que é isso? Professora, mas por que o Duchamp não colocou o nome dele? Porque ele já era uma figura conhecida. Se ele colocasse o nome dele, com certeza eu ia sacar a atitude dele. Eu ia falar assim, hum, quem será que o Duchamp tá querendo nos dizer? Então, ele colocou como um pseudônimo. Beleza? E aí tem algumas características da arte dadaísta. Eu tô na frente de algumas, mas eu vou ler todas, tá bom? Artistas questionavam os moldes da arte tradicional, da bela e clássica. Retomando o que eu falei pra vocês. Beleza clássica. Clássico, eu lembro do quê? De uma arte certinha, de uma arte tradicional, de uma arte... Ah, de um quadro. Quando eu falo de arte clássica, lembra o que vem na cabeça de vocês aí? Eu sei o que vem, porque vocês já me falaram. Vem Monalisa e companhia, né? Exatamente desse período aí. Uma arte certinha. Então, eles questionavam. Por que eu tenho que fazer uma arte certinha se eu tô vivendo o caos? Cada que eu não quero fazer, né? O contexto histórico dessa época era as turbulências da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Eles buscavam um novo sentido pra arte, dar um novo sentido pra ela, porque aquele passado não satisfazia mais eles. Esse movimento dadaísta era um caráter antirracional. Por que antirracional? Porque eles julgavam que fazer guerra não é racional. Então, eles julgavam uma arte, queriam uma arte irracional. Por que um homem é capaz de fazer guerra? Guerra não é racional, né? Então, eles queriam uma arte antirracional, sem razão e sem sentido. Tanto que o nome foi aleatório. Acharam ali no dicionário, né? Dadá, cavalinho de pau, né? O som do que o bebê fala. Então, eles defendiam essa arte absurda, a incoerência, a desordem e o caos. Eles, politicamente, firmavam-se como um protesto contra uma civilização que não conseguia evitar a guerra. Então, era uma arte de protesto. Ela também é conhecida como uma anti-arte. É um movimento de negação da própria arte. Então, negar os conceitos que a gente acha que é arte. E aí, eles criaram o Red Maid. O Duchamp criou o Red Maid. O Red Maid, que eu já falei pra vocês na aula, então eu tô trazendo uma revisão, se vocês têm que saber. Ele usa do termo da apropriação. Eu me aproprio de objetos prontos, mudo o seu significado. Já vou retomar isso com vocês aqui. E um dos artistas de destaque é o Marcel Duchamp. O Red Maid, né? É da expressão inglesa que significa objeto pronto. O Duchamp, por exemplo, em vez de criar um novo objeto, como uma escultura, uma tela, ele se apropriava, já vou definir esse termo pra vocês, de objetos do dia a dia pra sua arte, de objetos prontos, então o mictório. E a arte, ela não tem mais esse caráter de beleza, de estética, tá? Então, perde essa função do belo. E esses objetos, eles têm novos significados. Por exemplo, né? Quando ele se apropria do objeto, aqui tem um conceito de apropriação. Eu retomo mais essa frase do Hausenberg, que é sensacional, né? Um quadro é mais parecido com o mundo real, quando é feito de mundo real. Aí, vem as sensações que ele traz pra gente. Vocês lembram muito bem a do colchão, das crianças, né? Então, no discurso artístico contemporâneo, fica evidente as apropriações e o deslocamento das coisas, do mundo pro universo da arte. E apropriar significa tomar como seus objetos do cotidiano. E deslocar significa mudar o contexto original. Então, essa obra do Duchamp aqui, ela é uma arte conceitual. O que que vale? É o objeto em si? Não, não é o objeto em si. É o conceito, é a atitude. Quando ele foi lá e colocou esse objeto numa exposição, né? E provocou as pessoas a refletirem sobre o que é arte. Levar as pessoas a pensar que a arte tá tão banalizada, qualquer coisa é arte, né? Quem pode definir o que é arte aí? Os críticos de arte estão definindo o que é arte? Então, ele foi lá e contestou a própria arte. Então, é uma arte, é o conceito dela em si, não um objeto. Então, a arte conceitual, né? É uma manifestação artística que prima por uma arte mental. Fortemente é ligada ao discurso, à interpretação de quem aprecia, ao sentir, né? A arte conceitual tá ligada a isso. Trata-se de uma arte de intencionalidade intelectual. Divergindo da narrativa da forma como o mundo estava acostumado a apreciar as artes antes, tá? E aí, a gente falou bastante sobre paródias. Eu trouxe pra vocês a imagem do Duchamp também, L-H-O-O-K, né? Da nossa amiga Monalisa. E o que ele fez? O Duchamp se apropriou de um cartão postal da Monalisa e colocou nela um bigode, né? Uma barbicha, um bigode. Escreveu embaixo L-H-O-O-K. E que, em francês, né? Ela soletra uma frase muito mal, assim, intencionada. Que a senhora Monalisa tem fogo no rabinho, né? E aí, a gente fala assim, o Duchamp é ousado, né? Como fazer isso? Gente, se pra gente é ousado, imagina pras pessoas daquela época, né? E onde tá a paródia aí, né? Quando ele usa uma intencionalidade de humor pra tirar sarro, né? A gente não sabia disso. A gente veio uma questão da P pra vocês até aqui, né? Que a gente observou duas imagens. A Monalisa e a L-H-O-K. E aí, qual foi a intenção, né? Aí, eu coloquei um vídeo pra vocês sobre alusão, sobre citação, explicando cada um dessas intertextualidades. E a gente chegou à conclusão, né? Que a paródia é uma releitura que envolve humor, ironia, sarcasmo. Então, a paródia é a mudança de um texto conhecido com propósito cômico. Podendo também ser uma mudança irônica ou satírica. Tem sempre essa questão de humor. Professora, mas eu não dei risada. Não interessa, mas você entendeu que ali houve um pouco de humor? Beleza, é uma paródia, né? Uma paródia, ela não é só uma música. Ela pode ter também um texto visual. Aqui também, ó. Mais umas releituras da Monalisa. E aí, a gente falou da nossa amiga Ligia Clark. Nós vivemos uma obra dela. Nós fizemos a obra caminhando, né? Nós pegamos uma fita, colamos duas e ficamos desconstruindo, né? Primeiro, eu provoquei vocês. A gente viveu essa obra. E a Ligia Clark, juntamente com seu amigo Helio Ortizica, nos traz essa proposta, né? Nos traz essa reflexão. Onde o público participa da obra. Que o público interage. E aí, a gente refletiu sobre esse texto aqui. Que a gente vai conversar de novo, mais uma vez, juntos. Nós somos propositores. Nós somos o molde. Cabe a você soprar dentro dele o sentido da nossa existência. Nós somos propositores. Nossa proposição é o diálogo. Sós não existimos. Estamos à sua mercê. Nós somos os propositores. Enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através da sua ação. Nós somos propositores. Não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o agora. Olha só que interessante essa reflexão sobre esse poema. Vamos ler pedacinhos por pedacinhos? Vamos ler por partes, igual o Jack? Sim, o estripador. Então, vamos lá. Nós somos propositores. Nós somos propositores. Deixa eu pegar uma caneta. Quem somos nós aqui? Esses nós são os artistas. Eles são os propositores. Se vocês procurarem aí, o que é um propositor? Aqui tem uma proposta. Nós somos o molde. Cabe a você. Uou, quem é você aqui? Você é o público. Você é o público. Soprar dentro desse molde o sentido. O que ele fala aqui? Ele fala nessa frase que sem o público a obra não tem sentido. Ele fala de novo aqui. Ela, né? Falo ele, mas é ela. Nós somos propositores. Nossa proposição é o diálogo. Meus amores, o que é o diálogo? É uma conversa. O que é essa conversa? Conversa entre arte, artista, obra e público. Só não existimos. Quer dizer o quê? Sem o público, a obra e o artista não existem. Estamos à sua mercê. Nós somos os propositores. Enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para que o pensamento viva através da sua ação. Para que o pensamento do artista tem que viver através da sua ação. Então, sem você participar, vamos lembrar da fita de Moebio, sem vocês interagirem e cortarem ela e sentirem ela, sentirem a experiência, a obra não existe. Nós somos propositores. Não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o agora. Se eu viver essa obra mil vezes, eu vivo ela mil vezes diferente, mas nunca vai ser igual a primeira. Tudo bem? Então, o que é esse artista propositor? Ele tem uma proposta para a gente. Ele nos propõe algo. Ele nos propõe que a gente participe, interaja com a obra. E essa resuma aqui. Arte propositora. Surgiu do movimento neoconcreto. A artista buscava que a arte como experiência desejava que o público tivesse uma atitude ativa diante da obra. Dois artistas de destaque. O Hélio Oiticica, com a sua obra Parangolé e os Trepantes. E a Ligia Clark, com as suas obras Caminhando e Bichos. Artistas apresentavam uma proposta para o público. O público participava da obra. Participa, né? Aqui, nós temos uma instalação do Hélio Oiticica. Essa instalação, ela se chama Penetrável Tropicálio. Sim, o nome, através dessa instalação, é que se deu o nome do movimento Tropicálio. Que a gente pode falar mais pra frente lá. Ela é uma instalação. Uma instalação é quando você usa um ambiente, né? Pra instalar um ambiente interativo, com sensações, cheiro, som. Tem algumas obras do Hélio Oiticica, que é muito legal. Que eu acho que é Os Trepantes. O nome que você pode entrar dentro dela, sentar, deitar. E essa obra, quando ela é desmontada, ela é construída de um outro jeito, de uma outra maneira. E nunca vai ser a mesma, igualzinha. Aqui, nós temos Os Bichos, da Ligia Clark. Então, se vocês podem ver na imagem que tem a mão, você pode manipular esse bicho. Abrir, fechar, como você quiser. É bem legal, que tem uma maneira de você construir esse bicho com CD. Você corta um CD em várias partes. Cola durex. E aí, você fica brincando com as partes do bicho. E um Parangolé, do Hélio Oiticica. Tem dois vídeos muito legais, que eu vou colocar pra vocês, da Vivi. Falando sobre esses dois artistas, que eu acho sensacional. O Hélio Oiticica, ele fala que o Parangolé, é quando você veste o quadro e dança com o quadro. Eu acho bem poético isso, que você fala que você veste o quadro, você dança com o quadro. Então, sem você, o Parangolé não existe. Ele precisa da sua ação, do seu movimento, pra ele existir. Beleza? E é isso aí, pessoal. Essa revisão nossa. Tô morrendo de saudade. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe alguma coisa aí. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Beijos, saudades de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.